A antiga siderúrgica abandonada é um lugar de sombras e desespero, com as máquinas enferrujadas e os corredores escuros emanando uma aura meio sinistra e o cheiro fétido das criaturas que acabaram de ser derrotadas ainda permaneia o ar, tornando cada respiração um ato de coragem. Renata, com o coração acelerado, se concentra em talhar o símbolo grotesco necessário para fazer o ritual de poder que o grupo deseja. A placa de metal, fria e resistente, vai aos poucos se moldando. Porém, uma sensação inquietante cresce dentro dela. Suas mãos tremem com um receio incontrolável, como se a qualquer momento algo profano pudesse fazer mal a ela. Olá, pessoal! O Gruntar trazendo pra você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência deixando os jogadores de RPG bolados. E no vídeo de hoje vamos acompanhar o novo episódio da Mesa de Ordem Paranormal jogo focado em terror que vai se encaminhando aí pra sua fase final. O grupo tá começando a desvendar as reais forças por trás do mistério aí de Ribeirão Preto. A gente começa o jogo com a galera na siderúrgica da família Magalhães, onde parece que tudo começou. Eles derrotaram as criaturas e investigaram um pouco do lugar e agora estão tentando criar um artefato mágico paranormal pra poder ajudar eles a combater os inimigos no futuro. E é bem aí que a gente vai começar. A Renata tá entalhando uma placa que precisa posteriormente ser encantada. Lembrando que lá no final do vídeo tem os pensamentos do mestre, as dicas que eu dou de como eu preparei o jogo, quais eram meus objetivos, o que eu precisei improvisar. Todo episódio de todas as séries a gente coloca isso. Nesse aqui em específico, ó, eu vou falar de como eu usei as descrições do que os jogadores estavam fazendo pra dar um pouquinho desse clima de terror que eu acho que a campanha precisa ter. Isso tá lá no final do vídeo, mas aqui, ó, bora direto pro jogo. Renatinha, vamos fazer o seguinte. Adoro essa participação. Dependendo do quão bem você entalhar esse negócio, fica mais fácil pro Daniel poder encantar. Então faz um teste pra mim de... Agilidade. Aí, ó, um quinzão. É show. Você vai entalhando, Renata. No primeiro momento, você vai fazendo a parte mais grosseira primeiro, pra você ir acostumando, pra você ir sentindo. Depois que você começa e que você vai pegando o jeito, você sente que essa ferramenta... Você nunca viu essa ferramenta antes, cara. Ela meio que vai mais naturalmente. Você quase que sabe o que você precisa fazer. Você quase que consegue ir fazendo de maneira mais natural essa parada. E por um momento, Renata, você vê a sua mão diferente. Você tá com a plaquinha entalhando e parece que a sua mão, ela tá esquisita. Que seus dedos estão mais longos. Que eles estão meio enrugados e esverdeados. E sua mão parece mais comprida. É como se fosse um flash. Você vê sua mão segurando essa parada, entalhando assim. E você toma um certo susto, mas depois você olha e tá normal. O Daniel vê a expressão da cara dela vendo isso, né? Tipo... Eu viro a primeira vez, né? É. Mas a minha mão ficou estranha, mas agora ela tá normal. Eu pego o livrinho assim, enquanto eu tô pensando que... Como fazer isso? É normal assim mesmo. Mexer do outro lado, você vê coisas que não deveria. Ah, não tô acostumada com isso não. Mas se tá falando que é normal, eu vou confiar em você. Tá, ela tá terminando o dia inteiro. Olha, sim. Separa as coisinhas assim na mesa. Na mesa improvisada. Eu vou descer. Tá pronto? Eu vou descendo. Pegando devagarzinho na mão dela. Muito obrigado. Acho tudo bastante. Vai que as mãos... Essas mãos novas não funcionam direito. Se você quiser virar o rosto pra você não ver coisa que você não quer ver, é igual a sua mão. Tá. Ela vai... Ela fica curiosa, mas ela vira assim. Eu olho aqui, eu boto na minha frente, mas... Vamos fazer um selo paranormal. Paro. Abro o livro, começo a pesquisar. Sou muito novo nisso, não faço ideia do que eu tenho que fazer. Mas... O tempo urge, precisa, eu pego o canalizador de morte que eu tenho. Boto na mão, aproveito as unhas que já estão grandes. Passo a mão... Boto a mão em cima assim. Meus olhos começam a ficar pretos. Minha aparência começa a ficar velha. Mais velha do que já tá velha. E as... As orelhas começam a ficar pontudas assim. Eu começo a me concentrar pra fazer aquilo. O que que eu preciso rolar antes? Antes de eu continuar a filmação. Se livre. Eu quero que você role um ocultismo. Primeiro. Pode rolar um dado a mais. Por causa da ajuda da Renata. É um teste difícil, tá, Daniel? Eu tenho mais cinco. Começando com... Eu estou fazendo ou estou resistindo? Alguma coisa vai acontecer comigo. Você tá fazendo. Então não tem menos. Mais cinco. Eu rolo um dado separado. Caraca. Rola um dado a mais? Vinte e três. Tá ótimo. Vinte e três. Você consegue, tá? Você vai conseguir fazer isso aí, Daniel. Eu tenho uma pergunta pra você. No meio da operação, você começa a montar. Você sente a energia, esse lugar, Daniel. Ele é um lugar que tá com a membrana arregaçada, cara. Então, não é difícil pra você acessar o paranormal. Não é difícil pra você trazer as energias místicas do outro lado pra encantar essa runa que a Renata fez. E você sente, inclusive, na hora que você tá fazendo, você vê um pouco parecido com a Renata, cara. Parte do seu corpo, da sua mão, quando você tá olhando, segurando a plaquinha, parece que a sua mão tá diferente, tá mais comprida, os dedos compridos, enrugados, esverdeados. E você vê como se fosse... Às vezes você tá num lugar diferente, tudo escuro. Mas você vai fazendo e você sente que você tem a opção de deixar essa runa com mais força. Quem quer que use ela, ganha mais um de força. Só que... Você sente que você consegue fazer algo a mais. Se você quiser. Se você me der dois pontos de vida, aumenta um de vigor pra quem usar a runa. Além do um de força. Ah, eu dou. Eu não tenho nada de vida. Eu já não tenho nada mesmo. Zero é igual a zero. Com certeza. Então é o seguinte, Daniel. Você precisa jogar um sangue nessa runa, cara. Seu sangue. Eu vou com misturezinha. Mesmo misturezinha que eu estava cuidando da minha amiga que está sentada ali do meu lado. Está curiosa. Espero que ela não esteja olhando. Ela estava olhando. O que você está fazendo? Tipo, ela sai do meu sangue. Eu fingi que eu não estou escutando. Eu penso que é uma alucinação. Já que eu estou vendo coisa. Vai que eu estou escutando coisa também. E eu venho no pulso da fórmula. Tem que ser pra cima. Vertical. E vou abrindo assim. Botando de hz. Renata, você vê o sangue do Daniel caindo na runa. E é muito bizarro. Porque o sangue, assim que bate na plaquinha, assim que bate na runa, é como se a runa sugasse esse sangue. Cara, mas isso é um metal. Ele é impermeável. Ou deveria ser. E a runa inteira vai ganhando esse sangue. E ela vai se transformando numa cor avermelhada. Um grenar. Mas de repente, como se a runa toda absorvesse a energia do Daniel. O sangue do Daniel. Ela volta a ficar só uma placa de metal com essa runa que você entalhou. Mas está pronto. Vocês conseguem fazer o negócio. Eu aproveitando isso, eu já começo a me autocosturar. Beleza, cara. Você passa a ter então 8 pontos de vida, é isso? Ao invés de 10. Ah, tá errado aí na ficha. Depois eu ajeito lá. Inclusive, guys, vocês passam de nível, cara. Graças. Vocês vão passar de nível pra gente ir pra parte final do nosso... Fala comigo, Renata. Ah, não. Ela tá vendo ali costurando a mão. Você tá bem, amiga? O que você tá fazendo? Eu faço um joinha assim. Tá cagado assim enquanto faço. Já ia com sangue. Já ia com sangue. Bom, vocês pediram pra fazer, eu não é melhor. Eu vou assim, pra baixo. Você tem essa plaquinha agora, tá, Daniel? Vou guardar ela no bolso. Você fez pra quem, Daniel? Pra Patrícia ou pra Renata? A linha foda. A Patrícia falou que ela usava. Então... Beleza, beleza, beleza. Ela falou que ia usar, então... Renata, você tem... Aquele negócio que eu te dei. Que negócio? Aí eu aponto assim o cantil na mão da... Hã? Eu cantil... Renata, cantil. Hã? Eu não te dei, eu olho assim no bolso... Hã? Tá. Disse que quando você fica idoso acontece isso. Hã? Beba. Você fez um ano de aniversário. É só o fode que depois você joga no... Seu bebê? Hã? Ela tá meio desorientada. Ela tomou o gole. Que devolva pra ele. Pronto. Feliz aniversário. Obrigada. É que quando o Daniel cura, a pessoa envelhece, né? É isso? É. Beleza. A Patrícia vai ficar bem forte com isso. E eu começo a olhar pra ver se eles estão chegando. É, beleza. Vocês se reúnem aí. O Marcelo e a Patrícia voltam um pouco antes, na real. Porque vocês demoram uma hora pra fazer, mais ou menos, esse negócio. Tá feita a plaquinha. Vocês estão juntos, estão reunidos. Vocês podem trocar ideia e a gente pode ir pro próximo passo. Sei lá o que vocês querem fazer. Primeira coisa é... Patrícia? Você vê que ela vem vindo, assim. Não sei se o Marcelo tá com ela, acho que tá. Tá, eu tô voltando. Eu tô voltando e eu falo já de longe, assim. Explicando a situação do circo... Do circo, não. Do triângulo que a gente encontrou. Achamos. E hoje tá bem mais velho do que o que nós vimos lá. Eita. Então faz sentido. Tinha terem que fazer as ações. É, eu acho que... Tivem esses bichos aí. Tô achando que isso é um teste aí, hein? Mas vem cá, me tira uma dúvida. Os caras dão um choque em pessoa que tá morrendo pra reviver porque é contra a morte? Daniel? A Patrícia, ela completa, tipo. É, porque aparentemente a energia é forte contra a morte, né? A energia deixa a morte meio balançada. Faz sentido. Esses mistérios aí da vida após a morte, né? Vai que o ceifador tá lá buscando a pessoa, o choque afasta ele? É isso? Não. O ceifador chega lá e encosta na pessoa, a pessoa toma o desfibrilhador no peito e ele... Ai, ai, eu saio, pô. Não é nada paranormal, é mecânico. Quando o coração para, se você... O seu coração, o coração de vocês, nosso, tem energia, quando ele para... Não energia do outro lado, energia. Energia física, vocês conhecem de poche. E se você usa aquela coisa, você dá energia para o coração que ele não tem mais para fazer só assim. Aí ele volta a funcionar. Mas, essencialmente, se você for pensar assim por esse lado, assim, você está dando uma descarga de energia elétrica para afastar a morte da pessoa. Errado não estamos. Acho que a lógica se completa, né? Pode anunciar o elemento energia e o elemento morte paranormal, mas se você desferir uma descarga de energia elétrica no coração, a morte é afastada. Tá vendo como a vida imita arte? O paranormal imita a vida? Verdade. Ok. Olha, mas eu acho que tem coisa que não pode ser provada nessa vida, né? Porque se fosse um conhecimento geral, o paranormal estava na boca do povo. A única coisa que pode ser provada é que se o trabalhador tudo produz, ele tudo pertence, meu filho. E é isso? E é isso, filho? Tudo incógnito, né? Olha, Renata, a gente bebeu demais esse negócio do cantil. Eu acho que eu preciso demais, realmente. Eu vou passando assim para ela. Tá bom. Eu tô me cagando de rir, mas a Patrícia fala isso sério, tá ligado? Bás cruzada, assim, tipo. Mas ela tá bem sério também. E oferece para ver se a Patrícia é o que é. O que é isso aí? É, acho que é vodka. Ela dá uma olhada séria para a Renata, assim. É para a dor, né, amiga? É só dessa vez, para a dor. Ah, então nesse caso tudo bem. Só tem naturalidade nesse grupo, mano. Não, pô, o álcool é inimigo da musculação, tá ligado? É esqueceado. Por isso que tem na pochete do Marcelo. Você não vai querer, amiga? Então, ela vai... Eu tô tranquilo. Ela também não tapa, não. Vou tomar tudo. Pô, mas para não dar uma olhada. Eu quero brindar também. Ô, Daniel, desce mais um copo aí. Mas isso é só para a dor, não é para isso. E para limpar ferimentos. Ah, mas meu coração aqui tá chorando, né? Pô, essa emoção. E a dor no coração, né? A dor no coração de quê? Ah, não sei. Acho que é o ceifador tocando meu coração. Não fala muito, não. Se não, você gera medo. E aqui... Não, mas é só dar choque. Não, não vamos dar choque em ninguém. Não hoje. Inclusive, você tem algum ritual de choque além desse de botar na arminha? Falando nisso, Daniel. Patrícia, ela puxa um papel, uma caneta, assim. Tipo, um bloquinho de notas, né? Uma caneta. Ela entrega na sua mão, assim, entrega a caneta. E ela fala, tipo... Escreve o seu nome completo aí, que eu tô... Tá sendo muito útil para nós e... Tô anotando, porque... Escreve os seus dados, que depois eu vou mandar por correio. um presente para você. Ok. Eu vou anotando. Você aperta o botão, você tá o maior chocão. A caneta de choque, filha. Que bobo. Ela dá uma risada, assim. É brincadeira. Fica em paz. Desculpa. Eu sei que você tá velho agora. Eu não queria zoar seu coração. Mas é só usar a eletricidade, como vocês falaram. É verdade, tá vendo? E admitiu, finalmente. É só pra dar uma aliviada, né? Tá muito tenso. Não, mas, assim... Você falou que tem outro ritual de choque? Sim. Você importa de me ensinar, né? Não, mas... Tem certeza? Olha, eu entendi aquele triângulo ali atrás com as coisas que você já fez aí na minha frente. Então, acho que eu vou poder aprender um ritual. Se você já fez uma plaquinha e já decidiu que vai usar o paranormal contra o paranormal, eu tô precisando estar preparado, porque isso aqui já não tá dando conta, não. Eu mostro a pistola, assim, ou o revólver. É porque se você fizer isso, você sabe que você vai olhar ao outro lado. Olha, eu já tô olhando e ninguém perguntou nada. Não desse jeito, mas tudo bem. Pelo menos, deixa eu fazer, né, com consentimento. Ok. Você interpreendeu mesmo do que eu vi delas, ou de soltar raio mesmo? Hum... Volta e meia, a gente tava perguntando se não tem onde explode bicho, assim. Se vai direto pra criatura. Explode bicho, sim. Tem um desse? Uhum. Eu quero um desse. Eu quero um desse. Ok. Esse de cima, esquerda na prateleira, eu quero um desse. Ok. Quando eu tiver te ensinando, você tá ciente que você vai ver uma coisa que você não quer. É. Como eu falei, já tô vendo, né, então, melhor eu conseguir, pelo menos se eu ver, eu conseguir apagar ela da minha frente. Com esse explode bicho, aí. Você tem alguma coisa eletrônica pra gente precisar? Porque você vai precisar de algo como isso. Eu mostro a moeda, assim. O eletrônico? O que você tá olhando, assim? Caraca, vai lançar raio pelos dedos igual palpatine? É isso que faz? Eu faço assim, com cabeça. Sim. É dessa época aí, cara. É isso que faz? Eu quero, eu quero. Sucesso total. Exatamente. Marcelo, você precisa de algo tecnológico, dado, uma moeda pra eu fazer a inscrição pra você? Hum... Bom, vou buscar aqui uma fábrica, né? Deve ter algum fio, algum cabo, alguma coisa. Recomendo que seja algo especial, professor. Um especial? Pô, tu que tinha de especial tava na minha pochete, né? Tá, eu faço outra. Eu boto a mão no cara, faço outra. Deixa esse menos especial, depois eu faço outra. Então é mais uma motivação pra não morrer, Marcelo. Pegar sua pochete e ele volta. Ah, mas com certeza. O tanto que eu vou dar na cara daquele policial lá, não tá escrito. Eu seguro pra você. Segura a cabeça dele no meio das minhas coxas e você vai plau, plau. Nossa, perfeito. Vou dar coronhada nele. Tira é pouco. Olha, sim. Aproveita que eu sei que aqui a... não existe... tá na merda mesmo. Não vai ver nada. Eu olho, procuro alguma coisa. O que você quiser. Pode ser metal puro? Metal é fácil de tirar da sua mão, mas pode ser. E agora vem o casaco, o meu coletinho assim, especial que eu uso e eu mostro o zíper que tem nele assim. Serve isso? Ele é especial. Mas eu teria que arrancar o zíper. Ah, eu já tô quente mesmo. Não vou ficar fechando isso aqui tão cedo, essa cidade tá tão quente. Pode arrancar. Eu vou tirar ele e vou começar a fazer o componente virtual de energia pra ele depois pra ensinar ele. Beleza, perfeito. Mecanicamente, você passando pro terceiro livro, você pode aprender um ritual assim? Isso. Considerando que a gente tá indo pro 15, né? 15% e nex. Isso, vocês vão pra 15 e nex. Isso, daí a partir do poder da classe eu vou pegar um poder paranormal que é o aprender ritual. Foda. God. Beleza, Daniel vai te ensinar essa parada aí. Show de bola. Beleza. Vocês querem ir pra onde agora, gás? Depois de ter... Eu pego... Depois de terminar o zíper e trago... A gente tem que ir no canal maior, assim. Bom, a gente tem que salvar o cara lá, né? Ah, foi. Eu olho assim, sim, acho que dá. Se a gente talvez correr muito. Não, então vamos, então vamos. Você tá melhor, amiga? Sarou. É, sarado, sarei, né, amiga? Mas... Já tô mais acordada. Tá, vocês querem ir, então, na fábrica, lá na siderúrgica dos Magalhães. Se eu me lembro bem, deixa eu botar no mapa aqui, eu... Vocês estão lá pra cima nesse distrito rural aqui. A parada dos Magalhães era aqui pra baixo, nesse parque industrial Lagoinha. Vocês vão ter que, meio que, cruzar a cidade fora a área urbana que vocês estão nesse momento. Então, assim, demora um tanto pra vocês chegarem, eu imagino, umas quase duas horas, cara, pra vocês chegarem. Uma hora e meia, vai. Uma hora e meia de carro, o Marcelão vai dirigindo, tá de manhã ainda, vocês perderam o tempo, mas deve ser mais ou menos a hora do almoço, quando vocês vão chegar nesse lugar aí. Vocês querem parar alguma coisa ou vai direto no lugar? Vocês estão com pressa? Como é que é? Qual é a vibe? Acho que vamos direto, a gente está com pressa, não? A gente estava com pressinha. Tá, beleza. Então, vocês tocam o carro, o Marcelo vai dirigindo, vocês cruzam a cidade até chegar no endereço lá, que é nessa parque industrial Lagoinha, onde fica a sede, a Siderúrgica Magalhães. Depois que os caras romperam a sociedade e tal, tanto a família Carvalho, Siderúrgica Carvalho, quanto a família Magalhães, elas cresceram, continuaram crescendo na cidade, elas têm várias subsidiárias, têm várias fábricas, vários estabelecimentos, mas eu lembro que vocês tinham pesquisado o negócio dos Magalhães e o principal era nesse parque industrial aí. Vocês anotaram o endereço e vocês foram. Vocês vão se aproximando do endereço, vocês percebem que vocês estão justamente numa área industrial dessa, com várias fábricas, com vários depósitos, é um lugar que não tem muitas casas, não tem prédio, nessa época então não tinha prédio nenhum, era uma ou outra casa esparca, sabe aquela casa que foi construída velhona há muito tempo, o lugar foi crescendo em volta, aquela casinha ficou, mas é uma ou outra só que vocês veem assim, porque a maioria dos lugares, a maioria dos estabelecimentos, dos prédios, das construções, são fábricas ou depósitos. Então, vocês passam até por um caminhão que está grandão assim, transportando alguma coisa, tem um outro que está saindo de um pátio, o clima é esse, um clima industrial. E vocês se dirigem para o prédio, para o local que é a sede do poder dos magalhães na cidade. Então, é a siderúrgica, mais o centro principal, no sentido de que é a sede, é o principal lugar. E quando vocês vão se aproximando, vocês percebem que tem uma movimentação, cara. Tem carro, pessoas, está um lugar mais ou menos tumultuado, vocês veem, tem duas patrulhas da polícia, tem uma galera na entrada, assim, o lugar, ele é cercado por uma grade, tem um grande pátio e aí tem os prédios, tem os quatro prédios, cara, entre, talvez, depósito, chão de fábrica mesmo, mais a administração, é um complexo industrial relativamente grande, sabe? Mas, cara, está um bulburinho, uma galera na frente, assim, uma certa confusão, tem o segurança, que vocês imaginam que é segurança privado, na porta, não deixa a galera entrar, a polícia meio que fez uma espécie de um isolamento para não deixar as pessoas passarem e tem um monte de repórter, assim, um monte de gente ali tentando entrar, fazer perguntas, vocês viram na rua e vocês veem esse negócio todo aí, vocês estão meio distante ainda, tá? Vocês estão vendo a... Tá que pariu. Eu vou passando longe, assim, não vou chegar perto dessa loucura, não. Tá, para passar longe você vai ter que meio que ou dar a volta, porque você, tipo, você imbicou o carro e quando você vira o carro na rua, é lá na frente, assim, você já imbicou na rua, tá ligado? Você pode voltar, tudo bem? Ah, eu vou devagar antes ou você teria que passar pela frente, tá ligado? Tem uma rua antes ainda que eu possa virar antes de chegar nela? Pior que não. Mas você consegue retornar, é a rua de duas mãos, entendeu? Ela vai e ela volta. Você poderia fazer meio que uma bandalha e retornar para se afastar um pouco. diminuo, eu diminuo a velocidade antes de chegar e eu pergunto para os outros, ó, tá, tem polícia lá. Quer que eu faça, eu vou fazer a volta aqui e a gente para longe aqui. É. Melhor. Peraí, então, peraí, deixa eu fazer isso aqui que ninguém perceba, né, vai aqui, sei lá. Tem muito erro não, Marcelo, você dá uma diminuída, faz aquela bandalha básica e pega para o sentido contrário, de onde vocês estavam indo para longe do lugar. É possível a gente dar a volta na quadra e tentar parar atrás da casa? Sem problema. É um quarteirão grande, tá, como eu falei, é um complexo grande, mas dá para fazer sem problema. Tem o outro lado também da rua, tá. O lado bom é que se nós precisar, agora pode usar o estacionamento preferencial para idoso. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu vou indo baixinho assim com respeito. Rindo com respeito. Rindo com respeito. Daniel, quantos anos você está agora, hein? Quarenta e seis, eu acho, pela minha conta. Quarenta e... Quarenta e sete. Ah, é que é tipo, como ele está todo fodido, infelizmente, foi todo desgraçado, ele parece ter uns sessenta, né? Dá para enganar. Não dá para saber a idade, tá? Não sei, eu só... se sente zoado. Tá com essa cara aí. Quantos anos você está? Alguns. Alguns. Muito sim. Alguns, sim. Tá, beleza. Vai para onde, pessoal? eu quero tentar atravessar o quarteirão e parar atrás da casa, não sei se tem movimentação atrás da casa também. Você quer parar atrás do complexo dos Magalhães ou atrás da fábrica em frente? Entendeu? Porque são blocos, né? São quadras. Em frente ao complexo dos Magalhães tem uma outra fábrica. Mas, para mim, tanto faz, tá? Só estou tentando explicar a ideia do lugar. É, eu estou buscando um local que a gente consiga se afastar da polícia, mas que ainda tem acesso ao lugar que a gente quer ir. É, a confusão está na frente, mano. Se parar atrás, show de bola. É, eu vou atrás, então. Então, você dá a volta, para no complexo atrás. Esse quarteirão, o quarteirão inteiro é dos Magalhães, sabe? Eu vou, então, me encaminhando para lá e falar, olha, seja lá o que a gente quer impedir, talvez já tenha acontecido. Ô, merda. Pela quantidade de gente ali na frente, tem grande chance. Precisa confirmar. É, a gente tem uma pessoa aqui que está irreconhecível agora, né? É verdade, Daniel, você tem disfarce natural. não chamaria natural, mas... Agora a polícia não reconhece mesmo. O outro lado tem suas vantagens, né? O lado bom é que, pelo menos, não é mais calvo. Essa foi a minha maior alegria até agora. É verdade. É, porque você podia ter crescido o cabelo e ter perdido de novo, né? Não sei. Sim. O que você acha? Sei lá, perguntar assim, como que eu não quei nada. Tá bom. Ah, vai esse espaço aí pra um da vizinhança aí, um querido fofoqueiro, uma câmera velha, como dizem na minha cidade. Não, mas... Só um curioso, se é daqui é diferente daqui, eu acho que tinha que estar com roupagem e tal. É, vai lá como curioso mesmo. Vou como curioso, mas... Fazia desentendida. Beleza. Sim. Vocês param o carro, então, atrás, e o Daniel vai lá na frente ver o que está rolando. Vocês vão ficar aí no carro? Uhum. Então, beleza. É, a Renata saca a roupa toda sanguentada. Tá zoada, Renata. É verdade. É verdade. Muito bem que podia ter passado em casa só pra ela trocar de roupa, né? Isso que é foda. Isso que é foda. Daniel, você dá a volta. Quando você vir a esquina do quarteirão, você já começa a escutar o barulho, a galera falando, perguntando, tá um falatório danado, uma confusão danada, e você vai se aproximando. Você quer fazer algo específico? Eu vou fazer um bagazinho. Primeiro, eu vou começar a escutar igual aqueles ares tiridos, e começar a perceber. Se eu não perceber nada, eu vou perguntar. Cara, você escuta as pessoas conversando coisas diferentes. Um pessoal que tá mais atrás tá falando, caraca, maluco, tá muito esquisito esse negócio da cidade, que bizarro. Aí você escuta um repórter lá na frente perguntando, quando foi que o senhor Sebastião desapareceu? E tem um pessoal que tá como se fosse uma coletiva de imprensa, assim, tá tentando dar informação. É... O pessoal tá do lado da polícia, tem os policiais. Ah, você vê o policial. Primeira coisa que você vê é a pochete do Marcel. Preso pra trás, assim, na cintura do policial, cara. E você vê ele, e é ele que tá respondendo, ajudando a responder. Aí um... um repórter, né, pergunta essa parada, o outro pergunta, o que a polícia tá fazendo? Aí o outro fala assim, a cidade tá uma bagunça. E tá essa galera meio que atacando a polícia, atacando o maluquinho, sabe, os policiais perguntando. E atrás dos policiais, você vê que tem pessoa comum, assim, cidadão comum da cidade. A galera reclamando, a polícia não faz nada. E... e... tá uma confusão, velho. Eu vou chegar nesse pessoal que é cidadão comum, cox. Esse rapaz não é muito novo pra ser polícia, não? Começa a formar essa voz. Olha, usando uma pochete ridícula. Que isso, nessa época era moda, mané. É, mas é velho, né? Ele reclama de qualquer coisa nova. No meu tempo, não era assim, não. O que que tá acontecendo aí? Pergunta pra o meu lado direito, assim. Você pergunta pro maluquinho que tá do seu lado? O cara olha pra você assim, e aí ele fala, é... a cidade tá... tá uma bagunça. A polícia... não faz nada, mas... parece que a família inteira, a família inteira dos Magalhães desapareceu. Os caras sumiram. Primeiro foram os filhos, e agora o pai sumiu também. É isso que dava pra gente nova, né? Pra fazer as coisas. No meu tempo não era assim. Mas... tem alguma pista que falou alguma coisa? Jornalhães? A polícia não sabe de nada. Tá investigando, parece que só pode agir depois de 48 horas da ocorrência do desaparecimento. Tá rolando aí, ó. Só fala abobrinha. Estica o pescoço assim pra ver se tem alguma coisa fora... Tá muito bagunçado, tem alguma coisa fora do lugar. faz um cheque de percepção, Daniel. Ah, ele quis vir, mas não veio. 14. Cara, você procura daqui, olha dali, tenta ver alguma coisa diferente, tá muita bagunça, um falatório danado, mas você não percebe nada muito diferente. O que você tá procurando, exatamente? Ah, famosa caneca estranha, pessoas se comportando de vez diferente... Não, cara, não tem caneca aí. Olhando pra casa, tem alguma coisa arrombada assim de longe? Cara, não dá pra ver. Tem meio que um pátio, você tá meio longe, mas o que você tem impressão é que dentro, a fábrica tá funcionando, tá ligado? A siderúrgica tá funcionando. E justamente, talvez por isso, a polícia esteja isolando a galera, não deixa ninguém passar. Porque tem gente lá dentro trabalhando como se fosse um dia normal de trabalho. então eu vou voltar pra um rapaziada num carro, saindo reclamando. Tá. Você sai reclamando, você sente, Daniel, que a polícia, o pessoal ali, eles estão meio que encerrando também, tá ligado? Eles estão tentando já dispersar a galera, então é até um bom momento pra você poder sair. Chegou um carro, falou, bom, o cara foi sequestrado como a gente achava. Ah, chegou uma tarde. Não acredito. Tá, mas ela vai levar pra fábrica de novo, vai ter que voltar? Eu falo, não faço ideia, a polícia tá dispersando as coisas, aquele rapaz que ficou a sua pochete tá lá, dispersando as coisas. Será que a gente não pegou do cara? Ele olha assim, você acha que eu sou bom pra roubar pessoas, um velho. É, tá, faz sentido. Caras, se liguem, quem tem percepção treinada aí? Eu não tenho. O Marcelo pode ter. O Marcelo pode ter. Tem. 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 Tem treinado. Tem treinado, não tenho não. Tem. Roda a percepção pra mim, Renata. Não dá. Boa. Ai, foi. Caralho. Renata, vocês estão aí parados, você vê uma parada diferente, chega a ser um pouco esquisita. Um pouco à frente de vocês, numa esquina, você vê um carro, mas te chama a atenção porque é um carro chique, sabe, da época. É um Opala, um Opala preto. Nessa época aí, cara, é um Opalão, pô. Cara, te causa estranheza, Renata, porque tá destoando do lugar. O lugar é um lugar meio, não é pobre, mas é um lugar industrial, tá ligado? Não tem, tem zero motivo pra esse carro tá aí, tá ligado? Te chama a atenção. ele tá parado à frente de vocês na esquina, tem até, até a imagem ficou legal porque o fundo é um pouco do que eu tô imaginando do lugar, é uma área industrial, isso aí deve ser um depósito, uma parada assim. É, se eu vejo alguma movimentação ou só o fato do carro tá ali que chama atenção, o contraste? O contraste chama atenção, mas parece que tem alguém lá dentro. Não dá pra ver direito por causa do reflexo do vidro, nessa época não tem fumeiro, mas ainda se tá meio longe, você só vê a cabecinha, a silhueta, né? Enquanto eles tão falando o chat ela tá olhando pela janela, vou tocar a Patrícia, migalha. Fala comigo. Ele carro, ele me chamou atenção, dá uma olhada. Eu dou uma olhada, vou falar um pouco. Não sei, senti, tem alguma coisa estranha. Meio chique, não é cheia. Ele ficou olhando pro carro assim, eu percebo alguma coisa ou eu só vejo um carro preto. Você vê o carro preto e tem alguém lá dentro. Essa percepção da Renata de que destoa do lugar é válida, você sente isso também. O Marcel tá focado na poxete. Parece pertencer muito a esse lugar, falar pra você. Eu também achei. Parece que meio burguês demais pra aqui, sabe? Será que não é de alguém importante lá da família? Isso é bem possível, hein? O que que nós faz com essa informação? Fala aí, fala aí pra eles. Vocês estão ouvindo, vocês estão dentro do carro. É que eles estavam no meio da discussão da poxete. Tipo, beleza, mas... Então, beleza. O Marcel tá teorizando como é que eu vou meter a mão naquele cara lá. Marcel, sentado aí nesse carro, você não vai pegar a poxete, mano. Eu tô pensando se eu vou ter que esperar a polícia dispersar, se o cara sair, eu ir atrás do cara. Talvez, Marcelo, esse negócio de paranormal seja bom, rapaz. Você tá começando a aprender esse ritual e, de repente, seus pensamentos, eles atraíram a poxete? Porque virando na esquina, você vê uma viatura lá na frente. E essa viatura, ela tá dando a volta e ela para um pouco à frente de vocês, próxima do Opala. e adivinha quem sai lá de dentro? Não. Não, não. Marcelão, esse negócio do paranormal aí, cara, seu pensamento, seu foco na poxete trouxe ela até você. Meu Deus, ele tá indo em direção ao Opala? Sim. O maluco saiu do carro, ficou o parceiro dele no carro, porque na viatura tinha duas pessoas, dois policiais. o guardinha, o Pedro Ferreira, ele sai, o outro fica e ele vai na direção do Opala. No momento que ele sai do carro, assim, eu tava pensando na polícia, eu vejo aquela viatura, me ligo, eu aviso todo mundo, ó, 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 ele tá em direção àquele Opala lá, carro estranho. Filha da puta? Não, eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá agora, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ir com o Zê, deixa eu ir com o Zê. Renata, eu não posso sair com essa roupa que eu faço. Espera aqui cuidando minha amiga. Calma, 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 esse Opala vai fugir? Ou a polícia vai fugir? O cara tá armado também. O que a gente vai fazer? Eu preciso da minha pochete. E se nós seguir? A gente tacou o carro, eles estão com o carro, a gente segue carro com o carro. Calma, vai seguir quem? Tem dois carros. Como assim? Tem o carro, o carro da polícia que tá com a minha pochete e tem esse carro estranho, aí. O Pedro, o Pedro Ferreira chega no Opala, abaixa o vidro e eles estão conversando. Não, 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 o cara estranho, peraí, peraí, e se a gente entrar, empurrar o cara pra dentro do Opala e levar o Opala? Elabore. Eu, você não tem muito tempo, eu olho assim, ele deve terminar a conversa. A gente, você quer chegar lá? E empurra ele pra dentro. E daí eu entro no motorista e levo o Opala junto. A gente ganha, ganha, ganha aqui. Tem um cara no motorista, tá? O Pedro Ferreira tá na janela do motorista conversando com o motorista que tá lá dentro. Ele tá do lado de fora, o cara abaixou a janela e eles estão conversando. Pensa comigo, a gente acabou de matar quatro aranhas paranormal com pirocras de osso, a gente consegue matar aquela porra. Ou pelo menos ele tá com aquilo. se for todo mundo lá, cercar e falar o seguinte, se a pochete é minha, o que ele vai fazer? Ah, o cara do carro vai falar, vou puxar uma arma. A gente tem que puxar arma também, que se foda. E se a gente só render o cara, o policial que tá no carro da viatura? Vamos lá, que não tem tempo. E daí a gente rende o parceiro dele, e daí quando ele voltar a gente rende ele também, e daí pega a viatura e segue o Opala. Acho que foi mais fácil, hein? Vocês veem o Pedro Ferreira levantando, aí ele fala mais alguma coisa, e ele abaixa pra trocar mais uma ideia, mas vocês têm a impressão que tá acabando o assunto. Vamos, 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 eu vou render aquele policial lá. A gente vai, mano. Tudo pela pochete, cara. Tudo pela pochete. Vocês vão render o policial que ficou na viatura, é isso? Pô, eu quero tentar chegar de fininho no cara. Quem vai, by the way? Mas como é que você vai ligar o cara? Você vai ter um carro até lá, Marcelo? Ou vocês vão sair do carro? Não. Acho que eu vou sair do carro, vou deixar o carro ali mesmo. Tem alguma coisa importante no carro pra vocês? As canecas. Acho que não. Ai, as canecas. Puta merda. Eu vou abandonar as canecas. Eu não tô pensando. Eu quero a pochete. Eu vou com ele. Eu nem lembrei das canecas. Eu vou sair do carro, eu vou dar uma volta na rua, assim, e chegar por trás da viatura. Beleza. Renata, Patrícia e Daniel. Eu vou com ele. Não sei o Renata e o Daniel. Beleza. Renata, só a questão da roupa tá manchada, ela tira a... Ela tá com uma... Uma camiseta preta por baixo. Beleza. A preta não vai aparecer, ela tira a azul. E vai também. Beleza. Eu vou sair do carro pra fingir que eu sou a pessoa do carro pra ele. Vou sair quatro malucos atrás da viatura da polícia. Só de força. Tá. Beleza. Vocês descem e vocês vão na direção do negócio. Cara, eu imaginei essa cena vocês um pouco distantes. Tinha falado que você dava pra ver a silhueta do Paula e tal. E eu tô na dúvida se vai dar tempo de vocês renderem o cara antes de terminar a conversa. Ah, se não render antes, não render depois. Eu vou deixar os deuses do RPG decidirem isso aí, cara. Não vai ser eu não, amor. Ai, Jesus. Porque rolou... Eu queria que tivesse esse momento meio de tensão e vocês decidiram o que vai fazer e aí vocês decidiram mas demorou um pouquinho. Marcelo, é contigo, cara. Você é o cara da pochete. Você vai rolar um D20 pra mim. Quanto mais alto, melhor pra você. Que responsabilidade. Peraí, deixa eu rolar. Se ajeita na cadeira. Só pro dado. Calma aí, rola ainda não. Eu vou colocar o logo do Critê aqui pra dar sorte. Pronto. Vai lá, vou rolar. Um, dois, três e... Não! Os deuses do RPG se pronunciaram. Seguinte. Vocês saíram do carro e vocês dão uma acelerada. Vocês dão uma... uma andada rapidinha assim. Vocês precisam percorrer o espaço na calçada do carro de vocês até a viatura. E nisso, quando vocês estão se aproximando da viatura porque vocês queriam dar a volta e chegar por trás, né? O Pedro Ferreira ele termina a conversa com o cara do Opala e ele começa a vir na direção da viatura também. Ele tá vindo na direção da viatura enquanto vocês estão chegando nela assim no momento que vocês iam ir por trás. Ele vê vocês... Eu vou rolar um dado pra ele. Um, três. Um, três é mais ou menos. Se fosse condições normais temperatura e pressão eu diria que com esse treze ele ia reconhecer vocês. Mas vocês trocaram o cabelo rasparam o bigode Daniel tá diferente trocaram de roupa eu acho que com esse treze num primeiro momento ele não identifica vocês, cara. Ele... Ele... Ele vem ele vem dando a volta vai na direção da viatura vocês já estão mais ou menos posicionados na lateral dela vocês estavam indo pra trás dela, né? Vocês queriam dar a volta pra surrender o cara. Ele vê vocês mas vocês sentem que ele não reconhece vocês ou num primeiro momento ele não... Não identificou vocês como sendo os... Ah... Terrorista comunista tá ligado? O que vocês querem fazer? Ele tá... Ele tá vindo, cara. Ele viu vocês mas ele meio que cagou pra vocês ele tá indo na direção da viatura. Eu olho pro Marcelo e eu tipo tiro de leve a mão no bolso e mostro a corrente enrolada, assim. Eu olho pra Patrícia e eu quero chegar do lado do... da janela do parceiro dele e tirar a arma meio de baixo, assim. E apontar na cara dele. Beleza, dá pra fazer isso? Então, o Pedro Ferreira o guarda é chamado Pedro Ferreira ele tá virando a esquina indo na direção vocês já estavam na frente dele Marcelo você cola do lado o cara tá com o vidro aberto tá calor, né? Então ele tava com o vidro aberto da viatura você vai colar do lado dele e mostrar a arma vai falar alguma coisa o que você vai fazer? Vou mostrar a arma vou botar bem pertinho da testa dele assim, do lado e vou falar pra ele olhando pro Pedro fica quieto e fala pro seu amigo ficar também senão eu atiro. Você mostra a arma só pro cara que tá dentro da viatura ou o Pedro Ferreira que tá vindo lá vai ver essa arma também? Só pro cara que tá dentro? Só pro cara que tá dentro aí você fala isso aí pra ele o maluco inicialmente ele toma um susto cara ele fica assim ele olha pra você ele toma um certo susto e aí se ele se mexer eu atiro tá calma cidadão na real realidade nós vamos encerrar o episódio eu não tinha pensado nesse clip hang mas é perfeito eu posso só fazer a coisinha antes se possível pode talvez o Pedro tava vindo né ele tá vindo e o Marcelo tá mais na frente já na viatura e o Pedro tá por trás eu tô tipo atrás do Pedro ou ele tá tipo na minha frente assim calma aí calma aí pergunta de novo que eu não entendi eu acho eu tô tipo assim a gente tá seguindo o Pedro por trás ou a gente tá indo na mesma direção dele de encontro não não pelo contrário vocês já tinham passado por ele vocês iam dar a volta e pegar o cara por trás da viatura o Pedro tá vindo pela frente entendi entendeu o que eu quero fazer é enquanto o Marcelo aponta a arma pro cara eu queria tentar derrubar ele e prender ele com a corrente fazer aquele teste de derrubar contra ele pra deixar ele preso na corrente o Pedro Ferreira o Pedro não não ele tá longe não eu queria ir até ele fazer isso não 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 dá tempo calma aí então tudo bem é o seguinte depois eu vou tentar no próximo episódio eu vou tentar desenhar pra ficar um pouco mais fácil vocês deram a volta vocês iam pegar a viatura por trás o Pedro Ferreira ele veio pela frente quando o Pedro tá chegando ele vê vocês mas ele meio que caga Marcelo cola do lado da viatura bota a arma na cara do maluco ameaça ele e é a hora que a gente vai encerrar o episódio caramba deu uma confundida geral aí na galera acho que eles não entenderam direito o posicionamento dos carros e que eles mesmo estavam às vezes é preciso um desenho um mapa pra poder facilitar mas isso é assunto pro próximo episódio a gente vai ver o que vai acontecer com esse guarda com o grupo opala carro a parada toda mas esse vídeo aqui ainda não acabou hora dos pensamentos do mestre deixa eu só dar um alô pra vocês sobre a Amazon maior parte da galera que acompanha o canal já tá ligado que aqui embaixo tem um link de afiliado da Amazon você que faz compra na Amazon se usar esse link aqui você tá me ajudando um monte eu sempre peço pessoal pra não ficar com preguiça se puder deixar o link no favoritos uma hora que você vai fazer uma compra pega no favoritos e vai tá ajudando o canal de maneira absurda a comissão é muito boa então vale muito a pena se você puder me dar essa ajuda a galera que já faz essas compras eu deixo um muito muito obrigado de coração ajuda demais vamos lá é a primeira vez que eu tô mestrando um jogo de terror eu sempre fico pensando em maneiras de trazer elementos que coloquem os jogadores em situações um pouquinho desconfortáveis obviamente respeitando o bom senso sem abusar de nenhum tema mais sensível nem nada né e eu não gosto de simplesmente trazer e narrar coisas grotescas com muito sangue muita parada assim acho que foge um pouco do escopo principalmente se elas não fizerem sentido na história só pra incomodar eu não gosto muito disso então o que que eu faço eu uso esses momentos que os personagens estão interagindo com o paranormal pra poder trazer um pouquinho desse terror dessa parada sinistra desse sobrenatural por exemplo quando a Renata tava entalhando ali a placa eu descrevi a cena como se ela tivesse vendo uma mão velha uma mão de bruxa entalhando a placa no lugar da própria mão dela e aí deixa o jogador pensando será que é minha mão que tá se transformando será que eu tô tendo uma visão do que aconteceu no passado será que essa mão essa velha essa bruxa ela existe de verdade e ao mesmo tempo que isso cria esses mistérios na cabeça do jogador vai deixando esse terror meio que contaminar a cena pelo menos eu gosto bastante de fazer isso a gente fez isso com o sangue com a plaquinha com a mão dela enfim coisas assim que eu vou adicionando pra trazer esse elemento de terror e eu espero que isso seja o suficiente pra ficar um clima legal aí na campanha que é pra ser de paranormal né meio sinistro dá um alô pessoal pra visitar a loja lá do mercado RPG vou deixar o link aqui embaixo quando você estiver pensando em comprar uma miniatura quando você estiver precisando de um acessório você pode colar no mercado RPG a melhor loja de RPG do Brasil esse link tá aqui embaixo mais o cupom GRUNTAR te dá um 5% de desconto então se você for comprar alguma coisa vai lá no mercado RPG dá uma olhada se tem o que você quer usa o meu link e meu cupom pra você poder ganhar um desconto tem miniatura tinta pra pintar miniatura cenários dungeon tiles ali pra você fazer uma dungeon modular é muito legal o site tem muita coisa por lá vale a pena você dar uma visitada no mercado RPG às vezes você chegou aqui sendo fã de Ordem Paranormal mas a gente tem muitos outros conteúdos no canal conteúdo que você pode curtir vou deixar o link aqui em cima de uma campanha que a gente faz de D&D com a galera das antigas é um RPG muito legal old school raiz aí pra você poder acompanhar só clicar aqui pra ver como tá esse jogo eu vejo vocês no próximo episódio muito obrigado a todos que chegaram aqui deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida e é isso valeu galera grande abraço tchau 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 tchau